Eduardo Lima, Programa 87 Connections, aberto em foco Alô galerinha, passando aqui pra convidar vocês, eu Eduardo Lima que vou estar fazendo o programa 87 Connections A partir das 20h até as 22h a gente vai ter um bate-papo, a Fábio falando do DVD que a gente gravou Então eu convido a vocês, então é isso aí, ok? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma